Olá turma de casa, cheguei com o nosso momento do esporte. Você de Salvador, da região metropolitana, da região sudoeste, fica aqui comigo e seja muito bem-vindo. Eu começo a edição de hoje parabenizando o Esporte Clube Vitória pelos 123 anos de fundação completados nesta semana. O Leão, dono de 29 títulos do Baianão, foi fundado em 13 de maio de 1899. Agora eu trago a informação de uma audiência pública com o tema Esporte como ferramenta de transformação social. O evento foi proposto no âmbito da Comissão de Promoção da Igualdade e contou com a presença de diversas autoridades. Confira. A discussão sobre esporte e inclusão foi solicitada pelo deputado estadual Juraílton Santos e foi conduzida pelo deputado Bira Coroa. O esporte é o elo principal da formação de cidadania, porque ele é através do esporte que você desenvolve a prática da relação interpessoal, da relação social, do cumprimento de regras e normas. O esporte também cria a condição de visão sociocrítica do contexto em que a gente está inserido. O esporte possibilita intercâmbio entre os estudantes, lazer e desenvolvimento motor. Aqui na Bahia, o programa Esporte para Todos, gerido pela Superintendência de Desportos, atende mais de 30 mil pessoas em diversas modalidades, entre elas natação, boxe, canoage, entre outros. Nós temos aqui um conjunto de modalidades esportivas agrupadas nas suas federações que tem tido o fomento do governo da Bahia para que milhares de pessoas aqui consigam participar. Apenas um dos programas, chamado Esporte por Toda Parte, inclui 30 mil pessoas na Bahia. Então, realmente, tem dado muito prazer e retorno para a sociedade esse nível de relação com participação intensa social. Na mesa estavam presentes mulheres como a deputada federal Alice Portugal e ainda as deputadas estaduais Olívia Santana, Fabiola Mansu e Fátima Nunes, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade, que enfatizou a importância do esporte para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Como é importante que a gente desenvolva atividades que incluam a nossa juventude, principalmente, para dar a eles uma orientação, uma motivação para a construção da sua personalidade voltada para o humanismo, as condutas positivas e afastar qualquer tipo de motivação negativa daquelas que muitas vezes têm infelicitado muito as famílias. A jovem Andressa representou no evento as mais de 300 adolescentes beneficiadas do projeto Esporte na cidade. Ela agora tem um espaço para se desenvolver no futebol. Lá funciona assim, tipo, tem os dias de treino, que tipo, é como um treino normal, tipo, eles armam as estações, aí treinam cabeceio, essas coisas, a finalização. Eu lutava muito, né, para achar um lugar, tipo, para me treinar, tipo, gorria muito atrás, tipo, queria fazer escolha apaga, mas só como os meus pais não tinham condição, aí eu ficava muito triste, aí eu ficava treinando na rua com os meninos mesmo. A Copa do Mundo no Catar ainda está longe. Só lá no fim de novembro, faltando seis meses para o Mundial, a atenção dos jogadores preocupa. É que com medo de se machucar, eles têm evitado ousar e perder a oportunidade de disputar a maior competição do futebol no mundo. Se tem uma coisa que preocupa os técnicos das seleções em todo o mundo, é o desfalque da equipe por uma lesão. E muitas vezes em ano de Mundial. Elas acontecem ali, bem pertinho do início da competição. Na lista de jogadores que não participaram de uma Copa por causa de lesões, tem a dupla britânica, David Beckham e Michael Owen. O Brasil também sofre frequentemente com jogadores lesionados em ano de Copa do Mundo. Romário, Daniel Alves e Careca se machucaram às vésperas de um Mundial e tiveram que ser cortados. Geralmente, essas lesões são na coxa, principalmente no músculo posterior. Essas são lesões musculares mais comuns e as velhas injúrias ligamentares, tanto de joelho dos ligamentos cruzados como de tornozelo. Situações como essa não afetam apenas jogos da Copa do Mundo, mas também o campeonato mais famoso do país como o Brasileirão. Jogando pelo Vitória, o lateral Vicente Reis sofreu uma lesão durante um treino há três meses e teve que fazer uma cirurgia no joelho, aqui em Salvador. Com isso, a previsão de retorno de Vicente aos gramados é de até sete meses. Ou seja, ele não joga mais pelo clube nesta temporada. Falar em prevenção no futebol é muito subjetivo. É um esporte de contato, onde em tosses de tornozelo, por mais que eu use tipos de botinhas, tipos de chuteira, trabalho preventivo e de fortalecimento lá no meu setor da fisioterapia, mas é um esporte de contato onde o adversário pode dar uma entrada direta nesse tornozelo. Então, o que eu gosto de dizer? A gente acaba gerindo lesões. A gente vai mapear as principais lesões, principalmente em gramados ruins, porque nem todo mundo joga em grandes arenas com gramado em perfeito estado. Já classificada para a Copa, a seleção brasileira lidera as eliminatórias com 39 pontos em 15 jogos. São 12 vitórias e 3 empates até agora. O técnico Tite tem até o dia 20 de outubro para decidir quem são os convocados para a Copa do Mundo do Catar. Mas entre os prováveis convocados para a disputa do Hexa estão Alisson Neymar, Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha, Bruno Guimarães, Richardson, Daniel Alves e Thiago Silva. E agora aqui no estúdio a gente conversa com o fisioterapeuta esportivo Denilson Rios. Ele vai explicar como funciona o cuidado com os jogadores de futebol profissional. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Momento do Esporte Denilson. Bom dia, Léo. Muito obrigado pelo convite. Me conta aí, como funciona o trabalho do fisioterapeuta esportivo nesse mundo do futebol profissional? O fisioterapeuta esportivo trabalha desde a prevenção de lesão. Isso começa com as avaliações pré-temporadas, durante a temporada também as reavaliações, onde ele traça o perfil do atleta e do grupo de atleta específico. E dentro disso ele monta um protocolo preventivo de exercícios que visam melhorar tanto a questão de mobilidade e estabilidade do atleta, força, como também a questão da melhora da performance do mesmo. E assim, na matéria aí a gente viu que Neymar, um dos principais jogadores do nosso país, já se lesionou perto de uma Copa. Como é feito esse trabalho com esse jogador profissional para evitar, prevenir essa lesão? Assim, falar de prevenção de lesão é algo muito complexo. Hoje a gente trabalha muito com a rede determinante de complexidade, que a Natália Bittencourt, que é a grande pesquisadora brasileira, fisioterapeuta, ela trouxe essa visão, né? Então, assim, não tem como você prevenir 100% de lesão no atleta, porque a lesão é multifatorial. Muitas vezes você faz um trabalho bom, onde você faz uma avaliação, traça o perfil do atleta e dentro disso você consegue fazer um trabalho específico para aquele atleta. Mas existe o fator ambiente, o fator campo, o fator alimentação, o fator contato também, que o futebol é um esporte de contato. Então, dentro desse aspecto a gente busca ter o máximo de informação possível durante as avaliações daquele atleta, bem como também informações de lesões passadas, histórico de lesões do atleta. E com base nisso a gente monta o nosso raciocínio clínico e traz esse protocolo preventivo visando minimizar o máximo possível o risco desse atleta estar muito exposto às lesões. E quais seriam os benefícios dessa prevenção? Os benefícios dessa prevenção é que o atleta vai estar melhor preparado para aquela atividade fim esportiva que ele participa no caso do futebol. A gente trabalha tanto as valências, como eu falei, mobilidade, estabilidade, como também o treino proprioceptivo, que é o fato de o nosso sistema nervoso central trazer a informação correta durante a partida, o gestor esportivo ali, ele traz essa informação correta e o atleta, porventura, caso ele tenha um piso em falso, no caso ele tenha uma inversão de tornozelo, o sistema nervoso central manda essa informação para os músculos específicos e esse músculo faz a correção daquele movimento no momento ali. Então essa correção, essa resposta que a gente chama de resposta motora faz com que aquela articulação específica esteja mais guardada possível com relação àquele movimento de entorce, um exemplo que eu estou dando da entorce de tornozelo. Então essa visão é abrangida, no caso, para todo e qualquer tipo de lesão. Então por isso que quando a gente trabalha prevenção de lesão, a gente trabalha geralmente dentro do gestor esportivo do atleta específico, no caso eu estou falando de futebol. Mas se for surfista, é o outro gestor esportivo. Se for surfista de bodyboard, é o outro gestor esportivo. Se for um atleta de vôlei também, é um outro gestor esportivo. A gente trabalha dentro desse aspecto. Para cada modalidade, uma forma de trabalho, né? Existe uma metodologia, né? E essa metodologia é diferenciada conforme o gestor esportivo do atleta. O que seria isso, gestor esportivo? Gestor esportivo, exemplo. Um atleta de futebol, ele corre em linha reta, ele corre com mudança de direção, ele chuta, ele sobe para cabecear. Aí você pensa no goleiro. O goleiro, ele faz alguns gestuais com a mão, no caso, no legal. Com a mão, então ele tem aquela questão da impulsão, da arrancada. Então, tudo isso é pensado quando a gente monta o protocolo preventivo para o atleta, bem como também, caso esse atleta venha a se lesionar, a gente também pensa nessa perspectiva. Qual for o mecanismo de lesão? Dentro desse mecanismo de lesão, a gente vai trabalhar a recuperação daquele atleta e para ele retornar à sua atividade fim, ele tem que retornar com aquele mecanismo de lesão bem absorvido pelo corpo dele, né? Para ele voltar também e sofrer o mínimo possível de risco de ter uma real lesão com relação à lesão que ele teve, né? E assim, no futebol, quais são as principais lesões? Geralmente, esses jogadores sofrem com lesões, vão odir. Assim, no futebol, as evidências científicas trazem que as maiores lesões, incidências de lesões são lesões musculares, principalmente posterior de coxa. Geralmente, a gente vê o jogador correndo, aí bota a mão aqui atrás, a gente já sabe, provavelmente teve um xirão, uma contratura ali daquela musculatura. Mas tem também muito lesão de LCA em tosse de tornozelo também. São lesões que... LCA seria? É, ligamento cruzado anterior. É o ligamento do joelho, né? Que a gente vê geralmente sempre fazendo cirurgia, né? Exatamente. E por que chega a cirurgia? Porque assim, como um atleta, ele, no caso, nesse contexto do futebol, um atleta de alto rendimento, ele precisa voltar o mais rápido possível à sua atividade, enfim. Essa cirurgia, ela é feita porque ela, de alguma forma, acelera o processo de recuperação. No caso, você consegue mexer na estrutura, que é o LCA, no caso, você vai trocar, vai mudar. Geralmente, é utilizado o tendão patelar, no caso, ou o tendão de flexores do joelho, né? Então, dependendo do tendão que for utilizado também, o tratamento, a abordagem fisioterapêutica após essa lesão, ela é diferenciada. Vale ressaltar também que, se o atleta, ele sofre uma lesão e ele vai precisar passar por uma cirurgia, é interessante fazer um trabalho pré-cirúrgico também com esse atleta, para que ele não perca muito. E como é esse trabalho pré-cirúrgico? Depende muito da lesão que ele vai ter, no caso... Se for essa do joelho? Do LCA, pronto. Uma lesão de LCA, o atleta, ele tem uma lesão de LCA, ele vai operar daqui a duas semanas. Nessas duas semanas, ele vai estar realizando fortalecimento muscular, principalmente de musculatura de quadríceps, que é uma das musculaturas mais, vamos dizer assim, acometida no pós-cirúrgico de LCA, com relação à inibição atrogênica, que aí já é outro assunto. Isso, na verdade, encurtaria o pós-cirúrgico para ele voltar mais rápido aos campos? Exatamente. Esse trabalho pré-cirúrgico, ele faz com que esse atleta tenha a possibilidade de voltar o mais rápido possível. Em se tratando de LCA, a literatura traz que, mesmo que você faça um trabalho assim, onde você tente acelerar o máximo possível, é indicado que o atleta volte só a partir dos nove meses. Por quê? Porque foi evidenciado que o atleta que fazia um trabalho de recuperação e ele voltava após os seis meses, ele tinha 40% de chance de ter uma lesão de LCA. já depois de nove meses, desce para 19, ou seja, a metade daquela porcentagem. Então, ele fica mais, vamos dizer assim, protegido, porque isso também diz respeito ao processo de cicatrização. Então, esse processo leva um tempo para acontecer e a gente precisa estar atentos com relação a esse processo para a gente não fazer com que o atleta volte em um tempo que ele não deveria ter voltado e esse atleta se lesiona novamente, vai ter que passar para o processo cirúrgico e aí é uma cadeia, né? É isso que eu ia te perguntar. No caso de re-lesão, de nove, ele vai conseguir se recuperar nesse mesmo período ou aí já vai ter que ficar um ano parado? Não, o processo de reabilitação do LCA, ele é praticamente igual da lesão e da re-lesão. A questão da re-lesão é que você vai ter um pouco mais de critério com relação à volta dele ao retorno ao esporte, né? Que tem uma série de exercícios específicos que você faz, tem uma série de testes específicos que você faz para que esse atleta volte o mais funcional possível dentro daquela atividade que ele vai participar. Geralmente, a gente pega os parâmetros de avaliação, por isso é importante fazer a avaliação pré-temporada, né? A gente pega os parâmetros dessa avaliação pré-temporada e ele não pode voltar após a lesão com os parâmetros menores do que ele tinha com relação à avaliação de pré-temporada. No caso, a gente pensa na última avaliação que ele fez, porque se ele sofreu uma lesão no final da temporada, então ele não fez só uma avaliação durante a temporada, ele fez outras avaliações. Então, você pega a avaliação mais recente, antes da lesão, e você tem ela como parâmetro com relação à volta, o retorno dele ao esporte. Antes da gente falar desse processo do pós-cirúrgico, tem aquelas faixas que a gente sempre vê os jogadores usando, geralmente azuis, né? No ombro, em alguns locais do corpo. Para que servem? São as chamadas bandagens funcionais, né? Na literatura hoje, a bandagem funcional, ela tem um nível de evidência, assim, baixo com relação à estabilização, né? De articulação, ativação muscular, mas ela tem um nível de evidência aceitável com relação ao trabalho estético, né? Quando você vai pensar em estética, contenção de edema, essas questões. Então, assim, eu utilizo hoje na minha prática clínica mais as bandagens rígidas, né? Que ela traz um pouco mais de estabilidade, quando o meu intuito é trazer um pouco mais de estabilidade com relação àquela articulação específica. Exemplo, um atleta que tem uma entorce de tornozelo de grau 1, em uma partida, eu realizando a avaliação dele, verificando, descartando a possibilidade de ter tido uma fratura, e eu verificando que ele não está tendo uma instabilidade muito grande de tornozelo, eu faço uma bandagem, que a gente chama de botinha, uma bandagem rígida, e boto ele para jogar novamente, e sem dor. Então, se um atleta é um atleta importante e ele precisa voltar, agora no futebol isso geralmente é difícil de acontecer, por quê? Porque o atleta, quando ele sai, que vai ser atendido, geralmente entra outro e ele não pode voltar novamente. Mas em outros esportes, por exemplo, o futset, que é uma modalidade que está crescendo muito, o futsal também, que é uma modalidade também bem conhecida, a gente consegue realizar essas condutas de bandagem rígida, né? Para que possa voltar imediatamente, né? Um goleiro que está agarrando, tem uma luxação de dedo, a gente consegue, dependendo da luxação, colocar no lugar e fazer a bandagem ali, ele voltar a jogar e terminar a partida dele, depois da partida vão ter condutas específicas com relação a esse tratamento dessa lesão dele específica. E para a gente encerrar, como é esse processo aí pós-cirúrgico? Volta ao campo ou o trabalho do fisioterapeuta, ele saiu ali da cirurgia, saiu do hospital, já pode começar esse tratamento para o mais breve possível voltar aos campos? Assim, hoje em dia a fisioterapia, ela trabalha no primeiro PO, né? No primeiro dia pós-operação. Esse atleta, quando ele sai, um atleta de rendimento, quando ele sai de uma cirurgia, ele já sai com encaminhamento para a fisioterapia, para essa fisioterapia, no caso, esse profissional, ele começar as intervenções o mais rápido possível, né? O mais, a gente chama, o mais precoce possível. E as evidências científicas trazem que esse atendimento precoce, ele melhora tanto a questão da recuperação do atleta, como também acelera o processo de recuperação. Pensando no retorno ao esporte, como eu falei, dependendo da lesão, existem alguns critérios que são utilizados de testes específicos para ele retornar ao esporte. Essa recuperação, ela é feita gradualmente, certo? Existe o processo, primeira semana pós-operatório. Então, você tem umas condutas específicas com objetivos específicos para aquela primeira semana. Na segunda semana, alguns objetivos da primeira semana podem estar contidos também, mas ele já vai evoluindo gradualmente, né? Porque a gente tem que trazer essa demanda gradual para esse atleta, para que ele possa se readaptar o mais rápido possível, se recuperando e voltar ao esporte que ele pratica o mais rápido possível, porque atleta nenhum gosta de estar fora da sua atividade esportiva. Como o clube também sofre um prejuízo financeiro com relação a um atleta não estar ali. Perdendo até um atleta durante toda a temporada, né? Exatamente. Esse atleta, além de estar recebendo sem estar contribuindo em campo, né? Existem alguns atletas também que têm patrocinadores que investem no clube por conta do atleta. E quando esse atleta não está ausente, você citou aí Neymar, Neymar é um desses atletas. Quando esse atleta não está presente ali em campo, de alguma forma, o patrocinador perde também visibilidade, o clube perde, então todo mundo perde. Então, o trabalho da fisioterapia hoje é um trabalho muito importante nessa perspectiva de a gente poder acelerar o mais rápido possível esse processo de recuperação, mas de forma segura, para que esse atleta volte de forma segura a sua atividade e ele não tenha uma realizão, né? Esse é o nosso... Esse assunto é vasto. Eu quero te agradecer, Denilson, por aceitar o convite aqui do nosso Momento do Esporte. Muito obrigado, Leal. Estou à disposição. Quando precisar, estamos à disposição para trazer essas informações para vocês. Até a próxima, viu? No próximo bloco, você vai ver corredoras kenianas se unem às Suzy Ruas em vitória da conquista e vão em busca de títulos. Não saia daí! O Momento do Esporte volta já! Estamos de volta com o nosso Momento do Esporte. Uma arte que movimenta o corpo. A dança é, para muita gente, uma excelente aliada quando o assunto é diversão e perda de calorias. A atividade, além de prazerosa, proporciona benefícios tanto no físico quanto no bem-estar emocional. Veja! A modalidade vai muito além da expressão artística. Ela também é uma opção de lazer e uma boa pedida para quem gosta de praticar exercícios físicos e se divertir ao mesmo tempo. Para essa coreógrafa, a dança vai muito além de tudo isso. É uma forma de se expressar. É um canal onde você se vê por dentro e se mostra para fora com suas emoções, suas sensações, seus sentidos. Você se expressa, se ilumina, você investiga o que você não consegue falar com palavras. Às vezes a cabeça está querendo dizer uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. Então, confia. Confia no corpo. A dança surgiu dois mil anos antes de Cristo e é considerada a mais completa das artes, já que envolve elementos como o teatro, a música e a valorização da expressão corporal. A dança é algo assim, acho que de mais importante que a gente pode ter hoje porque é o movimento, né? A mente, ela está ligada ao corpo, a mente é um combo, não tem separação. Então, a dança, assim, acho que é uma medicina natural que veio para poder fazer com que a gente movimente as questões da alma, o psiquismo da gente, é bem trabalhado, e por aí vai. Dizem que o corpo fala e não é diferente com a arte de dançar, que trabalha a criatividade, sendo capaz de exprimir emoções por meio da leveza dos passos e do movimento com as mãos. Um movimento que não importa se é feito por iniciantes ou pelos mais experientes. Na arte da dança, o mais importante mesmo é se jogar. A dança é liberdade, é alegria. Quando a gente criança, a gente dança e depois a gente se poda com tantas crenças que a gente se perde um pouco de nós mesmos. Então, ousa, não tenha vergonha, se joga, se dança do seu jeito, a dança que você gosta. Corredora Suzy Ruas de Vitória da Conquista está dividido a casa e os treinos agora com duas atletas quenianas. Hoje, elas estão treinando juntas e ainda estão tendo contato com outros idiomas. Vamos ver mais na matéria da nossa parceira, a TV UESB. Uma amizade de milhões como a galera das redes sociais poderia classificar. É assim o encontro entre as atletas Suzy Ruas e as africanas Selly e Hawái. Suzy as conheceu neste ano. Agora, além de residirem na mesma casa que em Conquista, estão causando e treinando juntas. É o aprendizado, né? O conhecimento, a corrida é isso. Através da corrida você acaba conhecendo pessoas maravilhosas, atletas experientes, né? Aí eu juntei a elas para ganhar mais experiência, ajudar, é uma forma de ajudar elas que elas precisam, elas vivem de corrida, né? E elas estavam realmente precisando. E eu quis realmente ajudar, trazendo elas para a minha cidade, arranjando algumas corridas para que elas possam ganhar um dinheiro para mandar para os parentes dela na África. Selly era professora na África. Abandonou a profissão para se dedicar ao atletismo. No Brasil, ela chegou em 2019. Participou de competições no país, mas depois se deparou com a pandemia, que paralisou os eventos esportivos e a impediram de retornar para o país de origem. Eu vim da África para o Brasil convidada como atleta. Aqui eu participei de competições em Curitiba, Recife, Pernambuco e outra em São Paulo. Depois disso, foi quando a pandemia chegou e não teve mais competições. Não consegui voo para retornar e o meu visto acabou vencendo. Você sabia que os cartões amarelo e vermelho foram usados pela primeira vez nas partidas de futebol a partir da Copa do Mundo de 1970, que foi realizada no México e conquistada pelo Brasil? Esse é o assunto do quadro Se Ligue de hoje. No dia 23 de julho, completa 56 anos do polêmico jogo entre Inglaterra e Argentina, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1966, disputado no velho estádio de Wembley. O capitão argentino Ratin contestou a marcação de uma falta com o árbitro alemão Rudolf, que não entendia nada de espanhol e decidiu usar o dedo indicador para colocar o jogador para fora, expulsando-o de campo diante da reclamação maldosa. Em fúria, o argentino chegou a pedir um tradutor em campo, mas não adiantou. Já estava expulso. Para polemizar, o capitão sentou na cadeira de reserva para a rainha, que naquele dia não foi ao estádio e ainda quebrou o mastro da bandeirinha inglesa do escanteio. Com três idiomas em campo, o inglês da seleção fitriã, o espanhol dos argentinos, e o alemão do árbitro, criou-se um problema de comunicação que precisava de solução. O chefe dos árbitros na Copa de 70, o inglês Keir Aston, ficou com o desafio de resolver o problema. Ao desembarcar na cidade do México, encontrou a solução. No seu deslocamento do aeroporto ao hotel, andando num táxi, viu o motorista reduzir a velocidade quando o semáforo ficou amarelo e parar quando acendeu vermelho. Cores com referência mundial, atenção e pare. Ali estava a solução que ele precisava. Na Copa do México, foi introduzido o cartão amarelo para advertência e o vermelho para expulsões, solucionando o problema de comunicação entre árbitros e jogadores. Na época, ele disse que não foi fácil convencer os árbitros a utilizarem os cartões. Achavam que era a falta de autoridade do árbitro e a maioria não gostava do gesto de levantar o cartão. E você, acha que é possível imaginar o futebol atual sem os cartões? E na agenda esportiva de hoje, a minha dica para o seu fim de semana é o livro Transformando o Suor em Ouro, que traz a história de Bernardinho contada por ele mesmo, desde os tempos de jogador até a consagração como técnico com ouro olímpico. Vale a pena a leitura, viu? Agora, é a hora do top 3 dos assuntos ligados ao esporte mais comentados no Twitter esta semana. Roda a vinheta. Top 3 Tom Brady será comentarista quando se aposentar da NFL. Essa é a profissão escolhida por ele após abandonar os campos de futebol americano. Vamos para o top 2. Santos vence Cuiabá por 4x1, segue 100% na Vila e é vice-líder. A equipe bateu Cuiabá por 4x1, chegou aos 10 pontos. Top 1 nos pênaltis Bahia se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. O ME de hoje está chegando ao fim. Eu me despeço de você lembrando que você pode contribuir com o nosso momento do esporte. Manda aquela sugestão de pauta e até mesmo crítica para o nosso Instagram arroba TV Alba. Está passando na tela, anota aí, arroba TV Alba. Até semana que vem. Tchau, tchau.